E aí gente, tudo bem com vocês? Turma, eu estou aqui hoje num parque ecológico Tietê Pois é, parque ecológico Tietê Ficar localizado aqui na zona leste da cidade Que espaço fantástico, turma Está ali essa passarela que quem está no sentido interior Atravessa essa passarela Para ter acesso a essa entrada aqui do parque Tem uma outra entrada lá na frente Mas o objetivo aqui é mostrar o parque para vocês E conhecer, muito embora já tenha vindo aqui Mas literalmente eu não conheço o parque As particularidades do parque E a partir de agora eu convido vocês Para que juntos nós possamos conhecer o parque ecológico Tietê Uma maravilha da nossa cidade E pouco explorado Quando eu falo pouco explorado Tem muitos frequentadores Mas a imensa esmagadora maioria das pessoas da cidade Conhece ou apenas de ouvir falar Ou apenas de passar aqui na rodovia Ayrton Senna Para chegar aqui Enquanto eu vou mostrando essas belíssimas imagens para vocês Nesse domingo nublado na cidade de São Paulo Dia 3 de outubro de 2021 11 horas e 37 minutos Nesse momento as pessoas jogando vôlei ali Mas enquanto vocês desfrutam dessas imagens Para chegar até aqui Você tem algumas alternativas Ou você utiliza necessariamente A Condessa Elizabeth Robiano Condessa Elizabeth Robiano Ou vem pela Doutor Assis Ribeiro Aí ingressa numa marginalzinha paralela A Ayrton Senna Para chegar aqui Olha, está bastante movimentado hoje aqui Fazer essa parada Vamos conhecer o parque Sem pressa Muitas famílias por aqui Muita gente jogando futebol Aliás, futebol É uma particularidade Do parque Quando você vai chegando Ao longo de 4, 5 quilômetros Para ter acesso a essa entrada do parque Pela marginalzinha paralela à rodovia Ayrton Senna Você se depara Com uma série de campos de futebol Olha, vamos andando por aqui Essa estradinha de terra Para que a gente possa ganhar O outro lado do parque Olha só O outro lado do parque O lado principal Eu vou passar por aqui Como atalho, turma Para que a gente possa ganhar Aquela parte Que é a parte principal Aqui do parque ecológico Tietê Como eu dizia Para chegar até aqui O único problema É o deslocamento A locomoção Porque o acesso Ele é feito de carro Você não tem assim Uma linha Uma linha de transporte coletivo Que sirva O parque ecológico Tietê Olha as pessoas jogando futebol Muitos campos de futebol Aqui pouco explorado É verdade Em razão Da ausência De praticantes Dessa modalidade O acesso aqui Ele é prejudicado Em função De você não ter Uma linha de ônibus Olha, essa é a parte Principal do parque Essa parte eu conhecia E você vai passeando Pelo parque ecológico Tietê Zona Leste Da cidade de São Paulo Vamos lá turma O objetivo é conhecer o parque O nosso passeio É aqui hoje O parque não é asfaltado Pelo menos nessa parte aqui E está ali o lago Que são característicos Dos parques Da cidade Vou mostrar para vocês Em loco Olha só Aqueles patos ali Que são uma espécie De bicicleta É Hidroviária Bicicleta hidroviária Olha lá Um barco ali Olha só Que interessante São locais da cidade Que muita gente Não conhece E agora passa a conhecer Através Do nosso canal Cláudio Carrão Esse espaço fantástico Que vocês nos ajudaram A construir Está ali Turma A impressão que dá É que nós estamos Em outra Em outra cidade Literalmente falando Olha só A vontade que tem É de mergulhar Nessa água aqui Tomar um banho Para espantar Esse calor Esse mormaço Que está fazendo Aqui hoje Olha lá O barco Ele tenta resgatar Aqueles barcos Agora ele está indo Lá na Naquele barco Que está lá No extremo Com o objetivo De resgatar E aqui Bem movimentado O parque Como vocês podem observar Mas muita gente Da cidade Ainda não conhece Esse local Que a rigor É pouco explorado Do lago É grande E as pessoas Ali se divertindo Se refrescando Em contato Com a água Em contato Com a natureza E lá Vem o barco De novo Turma Olha só Que cenário Legal Bacana E a habilidade Do piloto É uma coisa Que impressiona Daqui Porque ele Se aproxima Ali com muita habilidade Olha só Que legal Ele se aproxima Com muita habilidade E aí vai rebocando Aquele pato Ali E aí Estão gostando Turma Quem gostou Nos ajuda Dá um like Se inscreve É importante E muito obrigado Desde já Pela fantástica audiência Que vocês nos dão E nos prestigiam Muito obrigado De verdade Mandando um grande abraço Para o meu amigo Moisés Carvalho Em Minas Gerais Alô Moisés Sempre um prazer Ter a audiência Do Moisés Enquanto os fomos Dar mais uma passeada Aqui pelo parque Opa Passear um pouquinho mais Aqui pelo parque Ecológico Tietê Gente Muito legal Esses patos aqui É uma espécie de Eles tem uma espécie De pedal Que você movimenta Para trás E para frente também E lá vem o barco Turma É uma atração A parte Ali provavelmente Os salva-vidas Seguranças Ali Um parque Muito legal Muito legal Parque ecológico Tietê Turma E aí Vocês conheciam? Já tiveram por aqui Já escutaram falar Fiquem à vontade Vamos lá Conhecer o parque Conhecer o parque Junto com vocês E ali turma Do outro lado Uma infinidade de churrasqueiras As pessoas vêm Fazem churrasco Essas bicicletas aqui Provavelmente alugadas Ali alugar Aluguel de bicicletas Olha só Olha só Infinidades de bicicletas Para dois ocupantes Para um ocupante só Trenzinho Pedalinho E aqui as churrasqueiras Olha só Que legal Exemplos de outros parques Como o parque do Carmo Por exemplo Ali as pessoas Vêm para fazerem churrasco O lago é grande Continua aqui Do outro lado As pessoas tirando fotos Ali Olha só Que domingo Excepcional E não tem sol Aqui pelo menos Nesse momento Aliás Ao longo do dia Não fez sol Hoje pelo menos Até agora Vamos nos aproximando Da hora do almoço Do meio dia Olha só Esse lago aqui E as pessoas pedalando Famílias inteiras Nessas bicicletas Pedalando Estão gostando Dá um like Compartilha Gente Olha só Aqueles bichinhos ali Parece uma característica Do parque Vamos lá Olha só Olha só Que legal Esses bichinhos Que procuram formigas Eu não sei qual é o nome Olha na clara Olha na clara Vem para cá agora Olha o rabo dele Como é que ficou Vai Qual o nome Desses bichinhos Chefe Guaximi Como Guaximi Guaximi Obrigado Olha só Estamos uma população Inteira de Guaximi Aqui E eles ficam aqui Andando parece que Já estamos acostumados Já com as pessoas Agora foge ali Guaximi Confesso para vocês Que nunca tinha visto Pelo menos com esse nome Guaximi Olha só Eles estão extremamente familiarizados Com a população Que frequenta Aqui o parque Me parece uma Uma espécie nativa Aqui do lugar Olha só Olha só Estamos extremamente familiarizados Extremamente preservados Aqui as pessoas Respeitam O espaço Desses animais E aqui a gente Continua para vocês Mostrando o parque O parque Ecológico Tietê Gostaram turma Fantástico Né Só a gente Andando mesmo É para conhecer Essas peculiaridades Pois é Vamos lá No parque Ecológico Tietê Aqui não possui Asfalto Que permite O contato Do usuário Mesmo Com a natureza Propriamente dita Olha só Você tem essa trilha Aqui Vamos dar uma chegadinha Por aqui Acho que tem saída Para dar a volta Ali Você conhecendo O parque Ecológico Tietê Nesta manhã De domingo Comigo Muito obrigado A todos Pelo carinho Da audiência Hoje 3 de outubro De 2021 O passeio É aqui No parque Ecológico Tietê Perigos de raio Diz a placa Ali Eu já passei Aqui Participando De uma competição De pedestrianismo Nada mais É do que As corridas De rua Turma Participante Que fui Por Um pouquinho Mais de uma década E lá vai As trilhas Aqui Pelo parque Ecológico Tietê As pessoas Passeando De bicicleta Ali Olha só Que legal É um verdadeiro Barato Né turma Estão gostando Parque Ecológico Tietê Pouco conhecido Aqui na cidade Mas que agora Você conhece Através Do canal Cláudio Carrão Sempre mostrando As curiosidades Da cidade É um local De vegetação Densa É verdade Olha O momento Mais incrível Foi o encontro Daqueles guaximis Ali em contato Com a população Né Geralmente A gente espera Que os animais silvestres Eles Mantenham cautela Com os seres humanos Mas naquele caso Ali Eles estão Perfeitamente Adaptados A esse ambiente Bem como A aproximação E as crianças Continuam brincando Por aqui Olha só Os guaximis Olha que barato Olha que legal Bem pertinho Agora eles Estão extremamente Pacato Olha esse aqui Que legal Olha que legal Olha esse outro Aqui nos olhando Também Que fantástico Turma Sejam bem vindos Ao Parque Ecológico Tietê Olha só Que legal Fantástico Né Canal Cláudio Carrão Mostra pra você Guaximis Olha só Me parece Agora a gente Se aproxima Bastante Estou a menos De Trinta centímetros Dele E eles vão ali Tirar uma Com a população Nossa Que legal Turma Estou realmente Deslumbrado Não há outra Palavra pra descrever Olha só Ele fica curioso Eu aproximo Bastante Legal Né Gente E aí Vocês conheciam Guaximis Pelo menos Com esse nome Eu não conhecia Legal né Olha só Como eles estão Extremamente adaptados As pessoas param Os frequentadores Assidos Aqui do parque Param ali Pra alimentar Com salgadinhos Com salgadinhos Eles ficam em pé Impressionante Como eles estão Extremamente sociável Socializados Né Olha só Tem a impressão Que é o momento Máximo aqui Olha só Vou contar Eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Meia dúzia Fantástico Impressionante Eu estou impressionado Turma Não sei vocês A impressão É apresentar O parque E a gente encontra Essa população De Guaximis Aqui Olha esse aqui A coloração Diferente Olha só Turma Nossa Que legal E aí Estão gostando Pode dar um like Pode compartilhar Pode nos incentivar Pode fazer comentários Aqui nós somos Apenas um condutor O personagem principal São vocês Turma Agradeço desde já Quero mandar um grande abraço Para o meu amigo Rony Santos Grande cantor Rony Santos O Vaqueiro Play O Fera da Vaquejada Que sempre nos acompanha Mandar um grande abraço Também para o Moisés Carvalho Alô Moisés Grande abraço Para você rapaz Muito obrigado Pelo carinho Moisés que não perde Um só vídeo É muito carinhoso Conosco Parece que o barato Deles é pegar comida Mesmo Com os frequentadores Do parque Agora se assustam Um pouquinho Fogem E tá aí Turma Vamos Continuar nosso passeio Parque Ecológico Tietê Já mostramos O Parque do Carmo Agora o Parque Ecológico Tietê Mostrando para que vocês possam conhecer A única dificuldade aqui Como já falei e repito É o transporte Apenas de carro Você consegue chegar aqui Porque Você vem ali pela Quem vem pela Avenida Aricanduva Ingressa na Doutor Assis Ribeiro Apenas um pedacinho Da Assis Ribeiro E vem pela Condessa Elisabeth Robiano Que nada mais é Que aquela rodovia Que aquela marginalzinha Paralela à rodovia Ayrton Senna Até chegar aqui E tem uma passarela Quem está do outro lado O pedestre Pode parar o carro lá E atravessar a passarela Ou entrar pela entrada Principal Do parque Vamos aqui No meio do pessoal Passando e ganhando Novamente O lago Nesse trenzinho Assim Olha só que legal Essa maria fumaça Aqui Olha só que legal Um, dois, três, quatro Vagões Para que as pessoas Possam ocupar Parque Ecológico Tietê Parque Ecológico Tietê Domingo Dia três Dia três de outubro De dois mil e vinte e um Sejam bem vindos Muita gente Prefenta Mas muita gente Também não conhece Turma O Parque Ecológico Tietê Olha Bem movimentado Essa parte do parque Bem movimentado E hoje Um domingo As pessoas Aproveitando Esse espaço De lazer Esse espaço De entretenimento E o canal Claudio Carrão Mostrando tudo Para você Em loco Do local Onde os fatos Acontecem Nada mais Nada menos Do que o parque Ecológico Tietê Um dos grandes Parques Da cidade De São Paulo Está ali As pessoas Brincando Se divertindo Aproveitando O seu lazer Neste domingo Domingo nublado Na cidade Porém Temperatura Alta 28 graus De temperatura É proibido Nadar Claro Extremamente Preservado O local Salão De curiosidades Academia Vamos aí Nesse passeio In loco Para vocês Parque Ecológico Tietê Zona Leste Zona Leste Da cidade De São Paulo Não sei se esse lado É Zona Leste O outro lado Pelo menos É a região Leste Região de São Miguel E mais adiante Guatemi E tem muito O parque É muito grande Turma Muito local Para ser explorado Mas mostrando O essencial Para vocês Com o ponto mais alto O encontro Daqueles guaximis Está aí É grande Ou não é O parque E aí Estão gostando Conheciam O parque Ecológico Tietê E aí Estão gostando Do parque Legal Muitas atrações Aqui Olha só Impressionante 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 Essa estrutura Do parque Legal Né Legal Legal Bem organizado E aqui A gente já Do outro lado Do lago Está certo? Gostaram? O parque ecológico Tietê apresentado Então para vocês Nessa manhã de domingo Muito obrigado A todos Volto a repetir Mais uma vez Quem gostou Dá um like Pode compartilhar Pode se inscrever Mais importante De tudo Pode ativar O sininho Para receber As notificações É aqui turma Sempre prestando Serviços Para você Você é o personagem Principal Do nosso trabalho Aqui que a gente Desenvolve Sempre mostrando Curiosidades Da cidade Mostrando Os pontos Que ainda não Foram explorados Está certo? Eu fico por aqui Grande abraço A todos Até a próxima Aqui Cláudio Carrão Tchau